Chevrolet Spin ganha itens de segurança e outras novidades na nova versão. Dá-se uma olhada. A Chevrolet está ampliando o pacote de equipamentos de segurança e comodidade do Spin. O modelo se destaca por ser a opção de veículo de sete lugares, mais acessível e de maior sucesso do mercado nacional. A principal novidade do Spin para a linha 2021 é a adoção do controle eletrônico de estabilidade e tração como item de série em todas as configurações. A tecnologia reduz sensivelmente o risco de perda de controle do veículo em condições extremas ao limitar a velocidade, quando ela se torna incompatível com a trajetória ou a aderência do piso. Crossover da Chevrolet ganha também assistente de partida em Aclive, muito útil em saídas de semáforos e manobras em planos inclinados. O item funciona com as configurações de câmbio automático e manual, ambos de seis marchas. O alerta de não afivelamento do cinto do passageiro chega para complementar o aviso referente ao do lado do condutor já existente. Também extensiva a toda a gama está o novo grafismo do painel de instrumentos e a inédita opção de cor azul eclipse para carroceria. Já o controlador de limite de velocidade é outra inovação e está disponível desde as configurações intermediárias. Teclas no volante permitem ao motorista determinar a velocidade máxima que o carro poderia alcançar em acelerações para evitar multas de trânsito, por exemplo. Em relação à parte mecânica, a principal alteração fica por conta da nova geração da transmissão automática de seis marchas, de funcionamento mais suave e eficiente, em linha com os recentes lançamentos da Chevrolet, como os novos Onix e Tracker. No caso da Spin, a transmissão AT6 foi especialmente recalibrada para trabalhar em harmonia com o motor 1.8 SPE barra 4 Ecoflex de até 111 cavalos de potência e 17,7 kgfm de torque. A linha 2021 do Spin chega às concessionárias Chevrolet nas próximas semanas em quatro versões de acabamento. LS, LT, Premier e Active. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada